Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Acompanha aí, vamos pra mais um vídeo de Free Fire jogando aquela ranqueada jogando BR também Deixa seu like e bora que bora Bora tropinha pra mais um vídeozinho de Free Fire Acompanha aí jogando aquela ranqueada com a tropa 20 só na partida É uma cidade cheia de florzinha É uma cidade cheia de flor aqui Tipo assim, a coisa turística, atrativa ali é as plantas que eles tem, tá ligado? Tipo, um monte de, sei lá, é Sabe aqueles arranjos de flor enfeitada, colorida? Sei Os cara tem um campo natural disso Aí é isso, você chega lá, vê as flor e tá certo Ah, que varia Pensei que tinha mil Até a viagem daqui de onde eu moro pra lá é 80 pontos Tá, lu Nem vale a pena Eu quero ir pra, pra outro país, véi Vou pro Paraguai, véi Vou pro Paraguai buscar muamba Meu pai ia bastante Eu queria Mas agora nem tá mais valendo a pena Eles falam Hoje não sei Tipo, é que eu particularmente nunca fui pro Paraguai Mas meu pai ia bastante Exatamente pra comprar coisa lá no Moamba E vender aqui Compreva baratinho Não quero nem te ver Vem aqui, cara Quem tem Mac 10 aí? Eu tinha achado Aí o cara me papou Quem? O Vinicius Tem de nada Ô Vinicius, eu tenho uma M24 aqui, ó Vem cá Não, é ruim Não quero não, obrigado Troca aqui Valeu, Vinicius Por isso que eu gosto, cara De jogar contigo Tu é um cara de gente boa, mano Eita, prela Eu vou no drop evolutivo Quem vem? Mas eu quero a Rambão, hein X Ei, vocês viram que lançou Velociriosos 10? Vamos assistir no cinema, galera Oh, fica só um aqui, véi Só eu Aí vocês dão um cover Não peguei nem loot Eu peguei, pra me te falar Eu peguei uma mochila 3, né? Ha Ah, não Daqui, daqui Ah, não Nossa, que maldade, hein Não, eu tô com o rabo dele mesmo Aqui, ó Aonde? Valeu Quem pegou o novo futuro? Pô, o pai, né? Como sempre, né? Eu peguei chip Porque eu não pego nada Eu queria grossa X Vem essa arma Véia Bora lá no ar, vou matar Bora Deixa eu ver Eu tô sem Mano, não tô achando ninguém no mapa Também tem 20 player Me ajuda que eu vou morrer Me ajuda que eu vou morrer Me ajuda que eu vou morrer Nossa, eu tô muito miado Ah, só tem o coiote Caramba, tropa Ai, ai, ai Bora pra próxima Ai, calica Vambora Alok, o que? Que isso, véi Não, é porque vai soltar as notas musicals Então eu vou pegar Pode curar a vida dele Pode crer Oi, Felipe Oi Vem aqui no ring aqui Pra nós tirar umas porradinhas Tu não aguenta, meu parceiro? Não, aqui dentro do ring aqui Na quadra Tu não aguenta, véi Vamos ver lá Vai Um, dois E foi Vai Vai Toma Toma E agachou Toma E pulou no ring E voltou Volta com a cadeira agora Volta com a cadeira Como é que é Como é que é aqueles caras que fazem WWE Eles pulam aqui na coisa E aí Toma Deixa eu ver aqui Cadê Aqui, ó Ah, não dá de deitar quando pula Vai Aí quando tu cair eu vou me deitar no chão Vai Um, dois, três e Ah Vamos lá, vamos trabalhar Vamos trabalhar, vamos trabalhar Deu de brincar, deu de brincar Os caras tão muito bobo Ai, que, que, que Ai, que, que, que Ai Ai, que, que, que Ai 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 Matou já Era boteco Sabia que ia ter boteco Cuidado que esses botecos Tanto que eles é É Parece Tanto que eles não vão É porque eu não tô com mais 5 mil pontos Daí, eu não Ai Que eles chamam esses botecos ruins Quem foi que marcou a nós Ai Eu acho que foi o O bravo que marcou a gente O 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 Velkan Não Essa 12 aqui é muito ruim Vou salvar ele Eu tenho moeda aqui Só finalizar Vamos lá salvar ele Vou salvar E já instalou o Firelight aí no PC? Não Acabei de ver o vídeo Tá legal? Ah cara Não tá que nem você tá youtuber né Tem que cobrar outros meios né Tem que fazer o que a galera tá querendo né Se faz assim Se faz faz o outro também Fazer de tudo um pouco né É É Pra tentar Visualização né Boa Boa Apesar que se você Você tem câmera já Tempo Claro Então Aí você pode fazer cara Porque assim Tá começando agora E os caras que eram das antigas Começou a jogar Já pegou Verificado Já mano Ah não O cara Papou minha filha Minha 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 Cara Tá atrás Da filha Tá me malando É Boteco É Boteco Ritíssimo Rancou meu capacete Da fé Foi comprado a câmera Acho que mês retrasado Mês Dois Ali Chegou o PC Mês Três Ó o outro Ali Toma boteco Então, eu acho que é uma boa pra você, cara Eu vou... Eu vou dar uma conversada Porque, tipo assim, ó Deixa eu pausar o vídeo aqui Bora, bora, bora Caraca, tropa, eu caí Ei, mas é nós e... Um squad Eu tenho que tentar salvar vocês, pô Eu não tô vendo os caras Tô com 100 moedas aqui Tô com quem? Vou salvar o rapazinho Arrancaram tudo de mim, véi O que mais demorou, vou recorrer esse que foi eu Ó, já vou... Ah, faltar 100 ainda É só mais cliente que não dá pra salvar Eu vou cair bem perto Ei, tu... Vem até aqui, vem até cá Que eu já salvo eles aqui Caraca, ah não, então tu salva Aqui, ó, tem um comigo Salva lá, salva lá Tem contigo Tem contigo Salva, salva aqui primeiro É bom que o Tito morrer Nós te salva depois Chima o churrasco E a canção de mar Ah, piada O cara tá cheio de graça Proteger, coiote Que doido, eu não tenho paz nesse mundo não, é, meu irmão Tem arma aqui Aqui dentro, aqui, ó Os caras já ficam medo, hein Eu nem caí direito, eu não caí Será que os caras tá em cima, hein? Olha, doido, eu nem caio, os caras já me matam, né Matei Matei o youtuber Matei o youtuber Matei, ó, tem um aqui na posição W Atrás da árvore seca Peraí Cuidado aí, que ele tá... vai pegar o seu de costas aí Já bogei, já bogei Já bogei Aqui é tudo... Tudo no esquema, meu parceiro Vou pegar o loot Vou pegar o loot desse boteco aqui Vem cá, pega o loot dele aqui, ó Oi Tem aí? Marca ela Te dou o grosso aqui Aqui, ó, aqui em cima, ó Aqui em cima Cuida, tropa Morri Morri, morri Morri, doido É um doido Dá não Tava lootando a drop Aí o cara não pega o que ele tá ali Aqui, dá pra tu fazer a boa, não dá não Como? Dá Ah, tem dois aqui comigo Dois, 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 dois Ai, tropa O cara me lootou tudo aqui, ó Ele pegou toda a minha moeda, véi Perto da lojinha, aí embaixo Só que... Tem muita gente ali, mano É, é nóis contra o outro squad, véi Derruba, derruba, derruba Vai, coiote Vai nele, coiote Não volta, véi Nossa Cuida, cuida, cuida Calma, agora calma Só segura a mira Tem com o Isaías Morreu de novo Meu, que jogão, véi Tá jogão, jogão Os caras tá tudo escondidos Fica junto, fica junto, fica junto Aí, matou o coiote Não tô vendo ninguém, é É só tu, véi Os caras tá tudo escondidos, não dá pra ver Peraí, peraí Como tô vendo os caras Porra Se tu correr atrás nada aí, tu ainda não saiu Os caras tão segurando, deve dar uma moça E aí, a mina de engenheira Boa Jogou muito, véi Bora É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Deixa nos comentários o que você achou Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Valeu, tropinha Até o próximo vídeo Tchau